Então deixa, vamos deixar passar isso aí pra ele, né? Ele só lê a Bíblia da CCB mesmo, vamos lá, segue aí. Irmão, a tua luta hoje vai acabar! Aí, a tua luta hoje vai acabar, ou seja, eles estão usando Romanos 8, 31 pra pregar pro CCB ano um triunfalismo. A sua luta vai acabar, você vai vencer, você vai sair vitorioso, é todas essas coisas aqui. Em todas as outras versões, tá aqui ó, de novo, todas as outras versões falam de boi, um boi selvagem, tá? Até porque o boi selvagem, gente, tá dentro do contexto, tá? Ou seja, é real, existe o boi selvagem, existe o boi selvagem. Existe o unicórnio, irmão? Não existe o unicórnio. Então não dá pra você usar o unicórnio, né? Não existe o unicórnio, é um unicórnio, é uma figura mitológica. É uma figura que não existe, tá? Vamos ouvir aí. Santo é o nome do Senhor, então não há condenação, não há condenação. Andamos na lei, quem é da lei do país não tem condenação, porque nada pode condenar. Quem nos condenará? E a vez o inimigo em bola sopra. Quem nos condenará? Ah, o inimigo, eles estão sempre pensando em alguma acusação que o coitadinho do CCB não tá passando. Ah, eu estou sendo acusado, alguma coisa, não, o texto tá falando da morte, da nossa morte espiritual. Estão todos mortos, é disso que tá tratando o texto. E Jesus Cristo nos veio dar vida, ele veio nos levantar do pó. Ouça aí. Ele quer nos calar, ele quer nos fazer parar, e vem guerra, e vem luta, lembra de Jó? Mas Jó não parou, porque Deus, irmãos, colocou em Jó, como colocou em cada um de nós. Esta manhã, glória, firma-te, esta prova vai passar, esta guerra vai acabar, a coroa na tua cabeça Deus vai colocar. Santo é o Senhor, olha de todas as coisas, irmãos. E por que que você é mais que vencedor? Ele pergunta aí, ele responde. Por quê? Porque você está obedecendo os meus ensinos, as minhas, as minhas, as minhas, as minhas, observa que nessas pregações, em nenhum momento eles conseguem falar de Jesus. Em nenhum momento eles apontam pra Jesus. Por que que nós somos mais do que vencedores? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo falou disso os sete capítulos inteiros. O apóstolo Paulo estava ali, cansando de falar, uau, Jesus Cristo nos veio libertar do corpo desta morte. Tá lá no capítulo 7, ele tá falando exatamente essas palavras. Mas esses homens, esses homens são cegos, gente. Ele faz uma pergunta, mas ele tá pensando nas dificuldades do CCBN, no trabalho, na escola, com o vizinho, na igreja. Eles só pensam nisso. Nós somos mais do que vencedores, irmão. E por que que nós somos mais do que vencedores, irmão? É porque você está guardando a doutrina. É porque você está andando nos santos ensinamentos. Aí ele, ou seja, ele tá pregando aqui uma troca. Ou seja, você está guardando a doutrina, então eu vou te guardar. Eles criam essa troca com Deus. E Jesus, aonde que entra nesse discurso? Em lugar nenhum. Esse homem enterrou Jesus Cristo nessa pregação. Jesus Cristo que é o foco dessa pregação. Ele é o centro dessa explanação. Esse homem enfiou Jesus Cristo lá embaixo e falou Fica quieto aí porque eu vou pregar coisa que o povo gosta de ouvir. Esse senhor, ele tem esse estilo de um homem ignorante, biblicamente. As pregações que eu já vi ele pregando, meu Deus. É triste de você ouvir. Dói pra você ouvir. É difícil. É difícil de você ouvir. É um homem sem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Ele só tem títulos, esses homens. Ele só tem títulos e poder lá dentro de mandar nos outros. Mas fora isso, não tem mais nada. São homens totalmente nu e vazios. Me perdoa, Cibiano. Eu sei que isso machuca você. Eu sei que vocês ficam bravos com o meu canal por causa disso. Mas aqui você vai ouvir a grossa e a pura verdade. Esse homem aqui com essa pregação é um desgraçado, um cego e um nu. Ele carece. Ele carece do evangelho. Esse homem precisa ouvir o evangelho pra poder se arrepender. Não tem capacidade alguma pra estar diante de um povo pregando a palavra. Entendeu? É lamentável isso, gente. E eles estão lá e o povo dando glória. E eles vão indo com a vida deles. E vai seguindo a vida deles. E eles vão morrendo. Vão nascendo e vão morrendo. Caminhando nesse falso discurso. Esse evangelho maquiado da CCB. Ouça aqui, vamos ouvir. Ai, o unicórnio. Olha aí. Ouça aí, o unicórnio. Subiu um monte, irmãos. E disse, profetiza. Amaldiçoa esse povo. Balaão disse, como posso eu amaldiçoar aquilo que Deus abençoa? Este povo tem a força do unicórnio. O unicórnio é um animal feroz. E a força está na cabeça. Este povo tem a força do unicórnio. O unicórnio é um animal feroz. E a força está na cabeça. E onde ele vai é com a cabeça que ele vence. Acabou. Não dá pra ouvir mais não. Parei aí. E ele ainda diz, ele acrescenta essas coisas. Que a força está na cabeça. E no chifre. E vai. Parece que ele entrou mesmo ali no personagem do bicho. Acabou, gente. Acabou a análise. Eu falei, para aí. Não dá mais. Não consigo. Eu fiz isso. Eu juro que até chegar aí. Eu estava me moendo aqui. Para poder ouvir. Fazendo as anotações minhas. Para poder pregar. É triste. Esses homens. Eles inventam qualquer maluquice. Para colocar na pregação. Para poder agradar o CCB. Mas para pregar o que o texto está mandando pregar. Eles não conseguem pregar. Não conseguem. Eles vêm falar. Que eles estão cheios da guia. Do Espírito Santo. Aí vem o CCB aqui. Dizer para mim. Nós somos um povo especial. Nós não seguimos homens. Nós seguimos a Deus. Um povo ignorante. Não estuda a Bíblia. Não conhece a palavra de Deus. Não conhece o Evangelho. Acredita em tudo que esses senhores falam. Lá em cima da tribuna. Ou seja. Não conhece a vontade de Deus. Segue o homem. Porque se você acredita em homem. Se você confia no que esse homem diz. E você não conhece a Bíblia. Você está seguindo o homem. E eles vêm com essa mentira. Dizer para nós aqui. Nós somos espirituais. Nós não seguimos homens. A gente segue a Deus. Seus mentirosos. Segue a Deus. Seus ignorantes. Vocês nem gostam de Deus. Vocês não gostam de Jesus Cristo. Porque se vocês gostassem de Cristo. Vocês ficariam indignados com essa pregação aqui. Todo cristão genuíno. Cristão verdadeiro. Cristão que realmente tem compromisso com a palavra de Deus. E que ama Jesus Cristo. Ele fica indignado com isso aqui. Por quê? Porque roubou o lugar do meu Senhor. Ele simplesmente maculou o Evangelho. Com essa pregação falsa e mentirosa. Não adianta vocês virem falar aqui. Não, mas não tem nada de mais. Como não tem nada de mais rapaz? Ele está colocando a mentira no lugar da verdade. Está colocando a mentira. Está inventando essas coisas. Gente do céu. Se o homem não consegue. Eles não conseguem falar nada de Jesus. Jesus Cristo é um ser estranho na CCB. Porque nunca fala dele. Eu nunca vi um culto na congregação cristã no Brasil. Que o povo chorou. Porque pregavam sobre Jesus. Aquele culto de dar cambalhota. Do povo bater na testa e dar aquela manáia. Nunca vi acontecer quando o pregador falava. Deus te ama. E ele mandou Jesus para morrer no seu lugar. Essa é a prova do amor de Deus. E o povo chorar e dar cambalhota por causa disso? Nunca. Eles choram e dão cambalhota por promessas da vida deles. Por essas mentiras que eles pregam lá. Um povo que se emociona com mentiras. Um povo que dá cambalhota. Que vibra. Quando ouve o diabo pregar. Por que o diabo? Porque essas coisas não vêm de Deus, filho. Ah, mas cumpriu na sua vida. Isso tem um punhado de anuâncias para a gente analisar. Um monte de anuâncias. Uma que as pregações que vocês falam que cumprem. É aquela pregação genérica. Vai abrir um portão na minha vida. Acontece qualquer coisa boa. Você fala que foi aquela palavra que pregou. E mesmo que cumprir algo. Nada do que aconteça na sua vida, meu filho. Vai estar acima da verdade ou do evangelho de Jesus Cristo. Absolutamente nada. Você pode receber 30 mil milagres nessa igreja. Se eles não pregam o evangelho para você, meu filho. Você ainda continua morto na presença de Deus. Porque tem na Bíblia diversas passagens que mostram que homens que nem judeus eram. Eles receberam milagres. Eles receberam curas de Deus. E outros também que fizeram milagres e não se salvaram. É triste, gente. É triste você ver uma igreja desse tamanho, nesse porte. Com toda essa estrutura. Não prega Jesus Cristo. É lamentável, gente. É lamentável. Fica você aqui, meu irmão. Que você está assistindo esse vídeo aqui hoje. Hoje. Você está jogado pela CCB por causa do tal pecado de morte. Lembra-se que você foi enganado. Até no pecado de morte você foi enganado para essa seita. Isso não existe. Você está perdendo o seu tempo chorando aí dentro. Escondido aí dentro. Jogado no fundo daqueles bancos. Você está perdendo o seu tempo. Não perca o seu tempo aí dentro. Não perca o seu tempo. Isso não existe. Tem um monte de gente com problemas psicológicos graves aí dentro dessa igreja. Problemas graves por conta de uma doutrina enganosa. É tudo que o diabo gosta. O diabo falou. Ele esfregou a mão e falou assim. Eu vou criar um ensinamento aqui, rapaz. Com esse ensinamento. Mas o que eu vou destruir de vida não está escrito. Rapaz, cadê Jesus? Gente, Romanos é um livro maravilhoso, magnífico. É um livro maravilhoso. Eu chuto dizer. Suponhamos que não tivesse. A Bíblia se perdesse e ficasse só o livro de Romanos. Ainda assim você ia conseguir ler ali e entender o amor de Deus. A misericórdia de Deus. O perdão de Deus. O quanto que a gente era pecador. O quanto que nós estávamos perdidos. E como nós fomos recuperados por Deus. Como nós fomos salvos. Tudo no livro de Romanos. Mas esses homens conseguem transformar esse livro em um amuleto. Para ficar dizendo coisas sobre a vida das pessoas. Que Deus vai dar ou que Deus vai fazer. Eles destroem o livro. Como é que a gente pode ficar tranquilo a isso? Vendo tudo isso acontecer e falar. Não, é normal isso. Isso aí é normal. Isso é normal. Eles estão destruindo o evangelho. As pessoas estão lá sendo enganadas. E tem uns que vêm aqui e falam. Fica em paz, Josafá. Você sabe de quando você vem falar isso aqui para mim? Quando você vem aqui e fala para mim, Josafá. Fica em paz. Se eu não falar nada, você pode ter certeza que na minha mente está passando assim. Sai para lá, filho do diabo. Seu endemoniado. Porque eu vejo o diabo na boca dessas pessoas dizendo isso. Me deixa em paz. E quando eles falam assim, Josafá, fica em paz e deixa esse povo servir a Deus. Atrás dele eu vejo um demônio falando assim, me deixa em paz. Deixa eu levar esse povo junto comigo. É essa a mensagem que eu vejo. Josafá, fica em paz, Josafá. Fica em paz. Deixa esse povo servir a Deus. Está um demônio atrás dele. Me deixa em paz, rapaz. Me deixa em paz. O que você quer mais? Você já se libertou daqui? Você já caiu fora? Você conseguiu escapar? Você quer ficar tirando os outros daqui agora? Sim, demônio. Eu vou tirar. Essas pessoas são boas. Tem gente que eu conheço. Tem gente que eu amo aí dentro. Não, vai embora. Vai embora. Eu vou te processar, hein. Eu vou movimentar as coisas nessa terra. Vou te processar. Vou te levar na delegacia. Vou te fazer um monte de coisa. Eu não temo essas coisas não, demônio. Eu não temo essas coisas. O maior é Deus por mim. Deus é bom na minha vida. Eu não tenho medo dessas coisas não, querido. Tudo que me aconteceu agora, isso aqui, para mim, é benefício. É alegria. É sério, gente. É um demônio aí na CCD que conseguiu colocar o povo todo. Sobre um sono profundo aí dentro dessa igreja. Mas aqui não. Esse canal aqui, rapaz. O demônio apanha na cara. Apanha na cara e eu falo para o povo onde ele está. Ó, agora ele está na tribuna. Está falando isso e aquilo. Ó, agora ele escreveu uma circular aí, hein. Toma cuidado. Ó, o demônio agora foi lá naquela cidade, lá e fez aquilo daquela pessoa. O meu canal está fazendo isso. E ele está nervoso comigo. E ele vai com aquele discurso bonito, lá em Ganão, o CCD ano, e fazer a cabeça do CCB ano. CCB ano, você sabe que isso aqui é a graça de Deus, né. Aí você não fala, eu sei. Então, aquele rapaz lá, está querendo destruir Deus. Porque esse templo é Deus. Então, você tem que ir lá falar para ele. Mas vai com amor. Você fala assim, olha, deixa em paz a igreja. O que você está fazendo pelo evangelho, hein? Por que você não vai pregar o evangelho? Por que você não fala das outras igrejas? Por que você não vai falar das outras igrejas? Deixa os homens em paz. Vai lá e fala isso para ele. Vamos ver se a gente consegue fazer ele parar. Ah, o demônio está louco com esse canal. Porque a gente está atacando ali e está derrubando o trono de poder dele. O trono está aqui, ó, agindo na cabeça das pessoas. Entendeu? É lamentável. É lamentável. Mas a gente espera que os nossos irmãos da comunicação que estão no Brasil, eles possam acordar, né, gente? Que tenha tempo aí para que acordem e saiam dessa enganação, tá?